A CIDADE NO BRASIL Hi people! Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui. Vai começar mais um vlog, graças a Deus, depois de 3 meses sem vlog. 3 ou 4 meses sem vlog. Um mês sem vlog, pronto, fica assim mais ou menos isso. Eu tirava-vos mais um vlog, não é? E peço perdão por não vos ter mostrado como foi o ano passado do décimo ano, tipo a primeira semana e tal. Mas eu vou vos mostrar a minha terceira semana, exatamente. Já passaram, ai meu Deus do céu. Hi people! Hoje é feriado, tipo é uma quarta-feira, é feriado. Então, é dia 3 de outubro, é um feriado aqui em Portugal, em Aleiria. E vem cá a mãe e irmã da Maria. Vocês sabem muito bem quem é ela. Tem aqui uns cards onde ela aparece. Joshua! Não brinque com as minhas coisas. Então, já, eu vou chegar a arrumar um quarto e a parte de mim inteira. Exato! Então, vai lá arrumar que eu tenho muita coisa para arrumar. Então, bora! A primeira coisa que eu já fiz foi arrumar a cama. A cama já está arrumada, só preciso agitar-se um bocadinho, pronto. Preciso meter estas cenas em cima da cama. Arrumar esta parte aqui também, né? E os fios, né? Então, bora lá! Então, bora lá! Está absolutamente arrumado. Está tudo arrumado. Também já aspirei a parte de mim inteira. E agora eu vou descansar, só que não. Só que sim, só que não ao mesmo tempo. Então, vou cá no PC, vou tratar de dar mochilas no PC. E quando se for jantar, antes de almoçar, eu volto. Então, exato! Maria, explica! Posso me enxergar? Tchau! 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 Então, Irapy Pá! Eu estou numa jantar para comprar a minha fantasia para o Império. E aí sim, eu vou fazer o Império. Então, eu preciso das minhas asas, porque eu só vou ser um anjinho. Então, vou botar aqui a papelária e ir à volta. E aí sim! Não, não, não. Tem ali uma, à frente daquele vasinho da mãe, e tem várias no chão. Estás me gravando não? Estou. Então, como é que vais reagir à tua entrada de Halloween? Revisão da mãe. Ai, o que é isto? Que nojo! Estou para a sua vida a tirar aranhas, e aqui cheio de aranhas, de teias de aranha. Tu não estás bom da cabeça, rapaz? Eu nunca estou bom da cabeça. Mas o que é isto? Estou, mas eu ando sempre a tirar. E agora cheguei ao remédio das moscas rápido para matar estas teias. Para matar estas aranhas. Eu nunca vi nada assim. Ai, que lindo! A sério! Que lindo! Olha o gato, vai encher bem a barriga. Olha o gato com pones e tudo. Esta minha casa está ficando louca. O quê? Olha o gato com pones e tudo. Gente, quando viram assim, tantas... Olhe para isto! Cada uma enorme, olha. Tantas aranhas. Eu nunca vi na minha vida. Tenho que usar isto aqui para matá-las todas. Oh, oh, oh. Isto aqui diz... Vamos começar aqui, a baixo esquematórdos. Mas elas... Eu não sei como é que... É de plástico! É de plástico! Calma! Mas esta gente está maluca! Não é de plástico. Olha aqui. Isso não é uma aranha, é uma formiga. Queres comê-la? Caraca, não falta nada agora. Coloca aí depois de... De uma comédia. Acabou de lavar a loiça, que é para nem... Nem sequer me chatear. Porque quando acabar de lavar a loiça, que é essas parias da linha, eu vou pegar para fora. Por favor! 50% já está. Falta dos últimos 50%. Então, people. Depois de jantar, eu já não ia jantar, não é? Eu estou a começar a olhar a minha skin care, que eu faço todos os dias, de um dia para o avião. A minha skin care tem um breve produto. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito produtos! E nove produtos de manhã, oito produtos da noite, ou sete de noite, oito de manhã. Tipo... Depende muito. Então... Para começar aqui, eu tenho muito tempo de fazer. eu já lembro de um grande beso. Eu tenho muito medo de desous coisas essa corrida, Eu tenho muito View! Eu tenho muito Japanese,